Música Oi queridos, sejam bem vindos a mais um LGBT Cine aqui no canal Eu Leio LGBT E hoje eu queria falar sobre um documentário chamado A Jirá do Amor de 2007 E que está legendado aqui no Youtube O que é um Jirá? Jirá, uma Jirá Jirá é uma luta em nome de Deus É uma guerra santa E esse documentário vai compartilhar com a gente Vai contar pra gente a história de alguns gays e de algumas lésbicas também Que vivem sob o islamismo Vivem a sua fé para o islamismo, para o islã E em muitos países onde são condenados à morte É um filme muito interessante pra gente ver A gente vai entrar no mundo do islamismo Onde tem algumas posições misóginas Ou seja, algumas posições que colocam a mulher num lugar menor Os fundamentalistas muçulmanos dizem que a lei da Sharia É a lei que nós temos que seguir totalmente E nós temos que interpretar o Alcorão literalmente O que não é tão diferente dos fundamentalistas cristãos Ou fundamentalistas evangélicos que dizem que o que está na Bíblia é o que vale E é claro que a gente vê muitos fundamentalistas hoje Principalmente evangélicos no Brasil Interpretando literalmente só o que eles querem Principalmente contra os homossexuais Tem várias coisas como não usar roupa de dois tecidos diferentes Que eles leem e nem se importam Mas a questão dos homossexuais Eles se apegam nisso como a Bíblia está dizendo A Bíblia está condenando E muitos se prendem nisso na história de Sodoma e Gomorra Que eram duas cidades que foram punidas por Deus Por Maomé, por Alá, por quem for Foram punidas porque Elas, os seus homens fizeram sexo entre si E isso foi condenado e Deus mandou matar Ou seja, os homossexuais são pecadores e mereceram morrer Quando na verdade há muitas interpretações para essa história Inclusive de que os cidadãos de Sodoma e Gomorra Não receberam bem os seus visitantes E foram punidas por serem maus anfitriões Nesse filme a gente vê a história, por exemplo, de um homem Que se casou, teve filhos Ele é gay E ele dá uma entrevista numa rádio falando que ele é gay E que ele também vive o islamismo Que a fé dele é no islamismo Ou seja, ele diz que não é porque eu sou gay Que eu não posso viver o islam Mas ele tem muito medo da reação da comunidade Quando ele dá essa entrevista na rádio Várias pessoas ligam e condenam ele E tem vários momentos muito pesados no filme também Por exemplo, quando ele pergunta para os filhos deles Se eles acham justo apedrejarem gays E se alguém fosse apedrejar ele Os filhos defenderiam ou não É muito interessante ver as respostas dos filhos também E esse cara, claro, que ele saiu de onde ele estava Para não ser morto O que é uma coisa um pouco inconcebível para a gente Talvez pensar essa condenação pública A morte a algum homossexual Mas ele fica lutando principalmente para que os jovens gays não se matem Para que os jovens gays não achem que eles estão sozinhos E que eles são pecadores E que está tudo errado Então é uma luta sozinha desse cara ali Muito puxada A gente também vai uma hora para o Egito Onde é crime você ser gay É crime, está na lei Você não pode ser gay Porque você é passível de morte E a gente conhece um rapaz Que na verdade hoje é Atualmente quando o filme foi gravado Mora em Paris E ele dá uma entrevista que ele foi preso Ele estava em uma festa LGBT Uma festa com os amigos dele Até que todo mundo foi preso e julgado E tem uma cena que é ele vendo o próprio julgamento na televisão Tipo uma fita gravada E nessa fita o julgamento tem vários gays Com uma roupa branca Uma máscara branca Um pano branco tapando a cara Dentro de uma jaula Dentro de uma jaula E essa jaula no tribunal Não é uma jaula que já é bizarro no zoológico Tem um tribunal Tem um juiz sentado As pessoas assistindo E dentro dessa sala Tribunal Imagina um tribunal que nem você vê nas séries americanas Tem esse tribunal E dentro do tribunal tem do lado uma jaula Com várias pessoas com roupa branca Com o rosto tapado Que são os gays presos E eles estão sendo julgados Ele ficou preso um ano Por ser gay E ele foi estuprado na prisão E ele conseguiu depois fugir para Paris Pesadérrimo né Pesadérrimo A gente também acompanha um grupo de amigos que fugiu do Irã Porque o Irã também é crime Então eles fogem do Irã Vivem fora E eles nesse novo país que eu esqueci Onde eles ficam Eles estão esperando Para pedir o visto para irem para o Canadá Alguns querem ir para o Canadá Se eles não conseguirem esse visto Eles vão ser Deportados de volta para o Irã Só que ser deportado de volta para o Irã É uma sentença de morte Então você fica vendo o filme assim Pelo amor de Deus Manda esses caras para o Canadá E muitas pessoas do filme Do documentário Vocês vão ver Eles estão com a cara embaçada Sabe quando você põe aquele efeito Para não identificar o rosto das pessoas em vídeo E muitos pedem para não serem identificados Com medo que possa haver alguma retaliação Para a própria família deles Que ainda está no Irã Que ainda está no Egito Então quem foge também tem medo de se identificar Com medo de que a família na terra natal Sofra represálias É uma loucura É uma loucura, loucura E é muito legal também ver Como a nossa visão ocidental do islamismo E dos muçulmanos Tende a ver só as radicalidades Mas tudo pode ser interpretado de várias maneiras É claro que para a gente Tem muitas coisas Que realmente sim Não valorizam os direitos das mulheres Os direitos humanos E muitas coisas que a gente não vai concordar Mesmo Porque elas são contra Muitas bases da nossa democracia A própria ideia de democracia De um Estado laico Lá a religião e política São muito intrínsecos Muito juntos Mas tudo pode ser interpretado de várias maneiras Então tem vários muçulmanos Moderados E mais liberais E mais reformistas Que pregam que eles não têm que seguir O Alcorão Ao pé da letra Que o Alcorão é um livro histórico Escrito por pessoas Em determinada época Então ele tem que ser Reinterpretado De acordo com o seu tempo Para os tempos de hoje Então é muito legal também Você ver que Nem todo mundo que é muçulmano É um terrorista maluco E que nem todo mundo É violento E que nem todo mundo É fundamentalista E que no fundo O islamismo Pode ser também Uma religião De amor De afeto E tal Mas é um filme muito interessante É um documentário maravilhoso Se vocês se interessaram Por esse assunto Eu super recomendo Que vocês vejam E também fiquem ligados Esse mês Aqui no canal Que vai ser um mês Um pouquinho mais pesado Porque eu quero falar Sobre lugares Onde a homossexualidade Não é aceita Histórias Do nazismo Enfim Vai ser um mês Um pouquinho mais histórico Aqui no canal Mas eu acho muito importante A gente ver Como que A comunidade LGBT É tratada Ainda no mundo Fora da nossa bolha E quando a gente conhece Outras culturas A gente também começa A repensar Quais são as semelhanças Quais são as diferenças Com a nossa própria cultura E isso com certeza Engrandece O nosso pensamento Então Muito obrigado Por terem visto o vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Curtir Comentar Compartilhar Seguem a gente lá No Instagram também Arroba EuLeioLGBT E também conferir O nosso canal parceiro Que é o portal Nós dois Onde tem várias informações Sobre a comunidade LGBT Que está compartilhando Todo o nosso conteúdo E a gente se vê Num próximo vídeo Tá bom? Beijo E não deixem de ver A girada do amor